Bom, na sexta-feira, dia 1º de março, eu fui procurado pela senhora Gisele Carajás para estar atuando, trabalhando junto à produção do Carnaval de Santa Luzia 2019. Aí a gente fechou um acordo, fechou o valor e fomos trabalhar, todo mundo. Todo mundo quantos? Lá tinha mais de 60 profissionais. Na produção? Na produção, segurança, equipe de socorro. Juntando tudo, dava mais de 60 profissionais. No final do evento, a mesma falou que o evento não tinha gerado o lucro que ela esperava e ela não tinha como pagar todos os profissionais que trabalhou no Carnaval. Marcou uma data posterior para a gente estar recebendo esse valor. E aí a gente ligava, fazia contato com ela e ela falava que estava alinhando, que tinha um grupo de empresários na cidade de Santa Luzia, que ia passar para ela um recurso e a mesma ia pagar todo mundo, só que até hoje ela não pagou ninguém. Tá, peraí, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, te interrompendo. Você está querendo me dizer então que a Gisele assumiu o débito de todo o programa, de todo o evento do Carnaval de Santa Luzia, é isso? Ela assumiu. Aí até hoje ela não pagou ninguém, certo? A gente liguei para a secretária de Cultura, o senhor Ulisses Brasileiro, ele falou comigo assim que em momento algum a prefeitura tem responsabilidade do Carnaval da cidade. Mas no folder do Coisa, o apoio está lá da prefeitura municipal ou não? Apoio positivo, está lá, apoio da prefeitura municipal. Existe uma questão de umas fotos que foram divulgadas na rede social, explica para a gente isso aí. É, aí eu fui, eu sou testemunha, eu estava presente e ele subiu no palco. Falou que a prefeitura era organizadora do Carnaval. Ele falou que a prefeitura era organizadora do Carnaval. Falou, e era um Carnaval que a prefeitura estava com custo zero. E lá em cima do palco ele falou isso. Como é que a prefeitura organiza um Carnaval com custo zero? Me ensina estranho que eu quero aprender, oi? Pois é, aí falou comigo que a prefeitura era isenta, que a prefeitura legalmente não tinha nada a se fazer, que ele ia conversar com a senhora Gisele. E eu estou aqui para convidar todos da casa, que é da Comissão de Cultura, para estar acompanhando a gente. Da mesma forma que o governo municipal está participando conosco através da Secretaria de Cultura, através da Secretaria de Ombro, através da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Ombro, a Secretaria de Saúde, está acompanhando o evento. Essa expectativa, a gente não consegue mais contato com ela, mandei mensagem, expliquei ela a situação, porque na verdade são pais de famílias que trabalhou. Foram cinco dias. Eu chegava lá dez horas da manhã e saia de lá uma hora da manhã. Você está me entendendo? Claro! Não foi só eu. Teve pessoas que trabalham na segurança, que ficou lá de manhã até na madrugada do outro dia, para chegar no final do evento e receber a notícia que não tem como receber. Então você calcula que mais ou menos 60 pessoas estão sem receber hoje. No mínimo... Valores aproximados, você pode nos dar alguma coisa? Olha, eu não sei o valor de cada profissional, porque eles são contratados com ela de outra forma. Eu não sei te dizer o valor exato. Mas mais ou menos? Mas mais ou menos, o profissional deve estar gerando por diária de R$120 a R$130. Cinco dias, nós estamos falando de R$600. É, mais ou menos. Individualmente não é muito, mas nós estamos falando de 60 pessoas. E aí, da mesma forma que eu falei com o secretário, como que a gestão pública, o prefeito, o secretário, soltam um evento dessa magnitude? O que eu falei com o secretário? O que eu falei com o secretário? O que eu falei com o secretário? A gente está conversando entre nós, as pessoas que não receberam, os profissionais que não receberam. A gente vai fazer uma manifestação na porta da prefeitura, na porta da secretaria, na porta da casa dela. A gente vai no Ministério Público porque alguém tem que pagar. Ou é a Gisele ou é a Prefeitura. O que não pode é o trabalhador ficar sem receber. A Gisele ou é a Prefeitura. Então, para todos os efeitos que fique claro, a responsabilidade do Carnaval de Santa Luzia foi designada para a Gisele Carajá, mas com apoio da Prefeitura, inclusive com a apresentação do próprio secretário. O próprio secretário de Cultura e Listas Brasileiros subiu no palco. Nós temos fotos, temos vídeos. A Gisele ou o謄 da Prefeitura. O que não é o que não? A Gisele ou a Prefeitura. A Gisele ou a Gisele. A Gisele ou a Pernada do Carnaval de Santa Luzia vai para a Gisele. Tchau.